Olá, o meu nome é Rui Ludovino e no vídeo de hoje eu vou explicar como você vai transformar as curtidas nas postagens das redes sociais em leads e até em vendas. Sabe, o marketing de atração tem mudado muito ao longo dos anos. Muitas pessoas costumavam pensar que bastava postar e depois rezar. Faziam postagens e depois rezavam para que funcionasse, certo? E como isto até costumava funcionar no início e o pessoal costumava ter muitas mensagens de pessoas a perguntar sobre o negócio mais e mais pessoas começaram a ensinar as suas equipes e todo o mundo começou a fazê-lo. Agora, você vai às redes sociais e você vê todas estas postagens de vendas e de oportunidades de negócio e claro, as pessoas em geral lá fora já não estão nada interessadas nisso. Elas ficaram cegas a este tipo de postagens que você está fazendo. Em vez disso, o objetivo é conseguir envolvimento nas suas postagens de forma a que você tenha uma justificação para vocês contactar. E por isso vou ensinar a você o que é que você deve fazer. O método se chama preço. Então, o P quer dizer postagem. Pode ser uma selfie, pode ser você com a sua família, pode ser você a treinar, pode ser uma live, pode ser só um texto, pode ser qualquer coisa, mas a postagem é criada para obter comentários para que você tenha que responder. E por isso, agora, o R quer dizer responder. Você responde a eles dizendo algo como Obrigado, João, pelo seu comentário. A seguir, você vai enviar uma mensagem privada e dizer algo como Olá, João, obrigado por comentar na postagem. Como é que você vai? E é isso, nada mais. A quarta letra, o C, é conversar. Ter uma conversa. É muito simples. E finalmente, o quinto passo é oferecer a oportunidade. Para isso, você precisa de fazer a pergunta. Desta forma, você tem uma conversa e você faz a pergunta. Estou curioso, você está aberto a uma nova oportunidade de negócio. Não tem problema se não tiveres. É simples, certo? Agora, em relação às curtidas, se alguém curtir a sua postagem, você pode contactar a pessoa de modo privado e dizer algo como Olha, obrigado por teres gostado da minha postagem. Como é que vais? E será que toda a gente vai responder a você? Não. Algumas pessoas irão responder? Claro que sim. Mas agora, você pode começar uma conversa. Agora, se as pessoas partilharem a sua postagem, elas estão bem quentes. Porque, se partilham a sua postagem, quer dizer que a conhecem você. Conhece o seu nome. Provavelmente, conhece a sua história e as suas coisas. Ok? Bom, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, clique em goste. Comente que eu adoraria saber a sua opinião para poder continuar a criar bons conteúdos e vídeos. E já agora, subscreva o meu canal para mais vídeos. O meu nome é Rui Ludvino. Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.